Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Henrique Arde e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu irei regir a Akaza, Lua Superior 3, de uma isleira onifavelado, onifavelado no caso, do canal Drake's Music. E de jeito, o Lume despertou muita curiosidade, e teorias também, sobre como vai ser a música. Porque, assim, o Akaza, quando ele era um humano, ele era um homem pobre. E tudo. Realmente muito pobre, né? Muito pobre mesmo. Mas, não uma pessoa favelada, não uma pessoa que veio da favela, nem nada. Então, esse título me leva a crer que possivelmente seja uma música num estilo mais de trap, porém eu não tenho certeza. Por que trap? Justamente porque é muito comum a gente ver no trap, os cantores na hora de escrever a letra, Trazerem coisas que não realmente condizem de forma literal com a realidade do personagem. E sim maneiras de falar aqui, usando mais o personagem de fundo, para dizer sobre outra coisa e tudo mais. E esse é o tipo de título que, assim, é a cara, assim, de... Não é, cara, não, não era essa a frase que eu ia falar. Porque eu nem compreendei a frase, mas eu ia falar uma frase que não fazia sentido. Mas, assim, é um título que eu olho, assim, e penso, hum, isso aqui é um título de trap. Para um personagem como o Akaza é justamente porque não é um título que condiz diretamente com a realidade do personagem. Então, eu tenho com certeza que essa música seria um trap. Porque realmente não faz sentido, sabe? E, normalmente, é muito comum também a gente ver no trap, quando tem as questões de vir da favela, ou de ser favelado, no trap, né? Eu não tô dizendo que é uma coisa minha, eu tô dizendo que a gente acaba vendo no trap, que acabam trazendo isso quando, às vezes, é um personagem que ele não tem condições de ser umas filhas boas, um personagem pobre, um personagem que teve, assim, uma vida mais, como pode dizer... Eu sei o que eu quero dizer, mas eu não sei um termo pra falar, sem ter que dar uma explicação muito grande. Enfim, mas, normalmente, a gente acaba vendo esse tipo, questão ali da favela, de ser favelado e tudo, no trap, quando é um personagem que acaba não crescendo, assim, crescendo na rua, por assim dizer, muito entre aspas, sabe? Na rua, eu digo, que acaba tendo bastante relação com as pessoas, com os vizinhos, que saia pra brincar, que saia pra isso e pra aquilo, sabe? Que não ficava, assim, em determinado espaço, assim, em casa, só dentro de casa e tudo. Personais que não, que se encresceram na rua, entre aspas, obviamente, né? Não de forma literal. A gente acaba vendo utilizarem esse termo de ser favelado para personagens assim, nos traps, né? E justamente por isso que me leva a crer que vai ser um trap essa música. Espero que tenha dado pra entender aquilo, tentei explicar, e talvez ainda assim eu não tenha explicado de uma boa forma, ou não da forma como eu queria. Mas acho que deu pra entender, né? Então vamos ver, porque eu estou realmente muito curioso, deixa eu só tomar um golinho da minha água, ou se eu tô tomando água. Quer dizer, eu tomo água todo dia, né? Só não tomo no vídeo, eu costumo a gente tomar refri no vídeo, mas... Preciso dar uma acalmada no refri, né? Deixa eu só tomar um golinho de água. Enfim. Então, vamos ver, né? Minha cara ficou bem vermelha por um segundo. Eu já notei que quando eu gravo o detalhe, dependendo de como fica, ó, eu fico mais vermelho, ó. Ó, tá ficando mais vermelho o fundo. Agora voltou ao normal. Enfim. Então vamos ver, porque estou muito curioso aqui por essa música que ele fez sobre o Drakes, e que eu imagino que seja um trap. E se for um trap, acho que vai ser a primeira vez que eu vejo o Drakes cantando um estilo de música assim. Então, vamos ver, né? Em 3, 2, 1, e... Já. Ok, então eu esperava esse tipo de beat assim, eu cliquei e já começou um beat assim. Não esperava, mas já gostei, assim. Carrego esse peso desde cedo, favelado cresci sem dinheiro, meu pai doente desespero, se roubando pra comprar remédio. Um dia eu fui pego, meu braço marcado, três linhas eu tenho, meu pai fico sabendo, se matou pra não ser mais um peso. Escuto o meu ódio nos outros, derrubo o sante, deixo o semi-moto, recebo o convite pra entrar no dojo. E se você se pode pagar, eu tô pronto. Pela sua filha eu me apaixonei, todos os dias ela eu coloquei. Mas a tragédia me resseca, que se sua filha envenenada, se engança me resta, 67, eu derrubo no braço. Quando a notícia se espalha, a musa lá aparece, a força que eu preciso, ele me oferece. Quando a noite cai, a luar do século, a fraqueza se desfaz, o corpo se retirará. Cabelo bem bem, corpo tatuado, seu pesadelo, único abelado, fraco não tem fé. Uma superior trem. Oh, nossa. Ok, já gostei bastante desse refrão. Minha voz dele encaixa até muito bem com o Akaza. Atenção se chama, tá bem demais pra fazer o mundo. Que você não quer, se tu não demora. Olha, meu corpo se regenera. Quando você só se degenera. Tá sangrando, tô só brincando. Cada vez mais fraco, vai ficando. Admiro seu talento nato, mano. Te furo com meu braço, te deixo que não cabra. Eu fujo de você, tão de dois. Sinto o sol que tá esquentando. Quando a noite cai, a luar do século, a fraqueza se desfaz. Meu corpo se regenera. Cabelo bem bem, corpo tatuado. Agora que eu preparei que ele falou cabelo vermelho, sendo que o cabelo do Akaza é... Posa. Superiorei. Nossa, esse beat ficou tão... Nossa, eu gostei muito. Nos encontramos. Vejo que tá mais forte, mas não o suficiente. Enquanto eu luto até a morte que se sente quando eu falo sobre ele. Tomioka não é páreo. Tonjiro era fraco. Pode encordar o meu braço. Me regenero e me refaço. Memórias do passado voltaram Lembro do meu pai quando fui fraco Coloco em minha frente com um forte abraço Explodo em pedaços Volto pra aqueles que sempre me amaram Não vou te caro, não vou te cagar Praqueza se desfaz Coloco se agenhar Cabelo vem ver, corpo tatuá Seu pesadelo, único avelado Taco não tem fé Voa superior Voa superior Voa superior Voa superior Traz Ok Nossa, esse refrão foi realmente muito bom Bom, eu gostei bastante da música, mas eu gostaria muito de comentar sobre a questão ainda assim do título Eu já comentei em, acho que em quase todos os vídeos que eu vejo a música do Drake De que ele era um dos meus favoritos em questão de título Porque ele trazia títulos ótimos, a maneira como ele trabalhava os títulos eu gostava demais Mas, principalmente a música dele sobre o Gaara, na do Zenitsu, eu lembro que eu gostei também. Deixa eu dar uma olhada aqui no canal dele. A na do Tanjiro, mas o Tanjiro eu ainda pensei melhor depois sobre e tudo. Ah, mas a do Draken foi perfeito também e tudo mais. A questão do título, enfim. Mas, dessa vez, eu não gostei muito desse título, né? Porque eu sempre... Ultimamente eu ando... Ultimamente não, eu na verdade sempre falo isso, né? Que eu ia falar agora, mas é uma coisa que eu estou sempre pensando na questão do quão sincero poderia ser aqui no canal. E eu tinha a conclusão de que eu devo ser cada vez mais sincero. Porque eu sempre me dignei muito com os outros canais de React, que fica na cara que eles não gostaram de algo. Porém, eles sempre falam que tá, tipo, tudo perfeito. Eu não, eu dou sempre uma opinião sincera mesmo. Não mais o que dizer que eu não gosto de uma opinião pessoal minha seja algo ruim, muito pelo contrário. Até porque eu estou aqui para reagir e comentar, né? Não só para assistir com vocês. Eu comento e comento bastante, hein? Ultimamente andam saindo tantos vídeos com mais de 25 minutos. Enfim. Mas, dessa vez, eu não gostei muito da maneira como ele usou o título. Na verdade, muito não. Não gostei mesmo. Eu tenho essa mania justamente dessa questão do quão sincero posso ser. A gente acaba se limitando muito nas palavras. Ou às vezes tentando, sim, aliviar de certo modo. Dessa, o que eu acabei de falar, de certo modo, foi uma espécie de aliviar quando eu falei que acabei não gostando muito. Quando a gente fala, ah, não gostei muito, significa que a gente, tipo, não gostou, mas, sabe? Mas bem pouquinho, sim. Tá, mas não, eu realmente não gostei da questão do título. Porque, na minha concepção, não faz o mínimo de sentido. Ele traz a questão ali. Logo no início da música, quando ele trouxe, eu já peguei o sentido que ele quis trazer. E foi um dos sentidos que eu usei lá no início da minha explicação, lá no início do vídeo, que era a questão que vejo muita gente trazendo também. Mas que eu acho que é uma coisa que não cai bem. Não para o estilo de música, assim, mas já comento melhor sobre isso. Porque a música, principalmente, que a gente se dá muito a entender, que ele traz a questão sobre o personagem ser favelado apenas por ser pobre. O que é uma coisa que, para mim, não faz sentido. Então, eu não gostei muito do título. Não gostei do título, né? Tem que sempre lembrar de não tentar, assim, aliviar, por assim dizer, os meus comentários, né? Enfim, então, não gostei do título dessa vez. Mas, ainda assim, o refrão foi ótimo. Nossa, que refrão, esse bicho, assim, foi... Nossa, foi bom. Mas a questão do refrão, do título, mesmo que eu não gostei. Mas já só acabei gostando. Mas foi uma coisa que não pode dizer que me incomoda, mas que me chama muita atenção. Não, não pode dizer que me incomoda, porque não é um ponto ruim. Mas o que eu fiquei muito curioso, na verdade, é de qual teria sido a ideia dele para esta música. Por quê? Ao mesmo tempo que, inicialmente, parecia ser bem um trap, depois já parecia ser mais um rap mesmo. Aí teve o refrão. E depois do primeiro refrão, parecia muito que era um trap, quando ele traz a questão ali da luta contra o Rengoku. Entende? A música dá muito a entender que seja um trap mesmo. Só que depois já parece que seja algo mais de rap mesmo. E eu fiquei um tanto quanto perdido em entender que vibe exatamente teria a música. E é porque eu comentei antes que esse tipo de título acaba não combinando com o que a música passa. Desculpa. É porque, assim, como eu falei lá antes do vídeo, já vi que outros canais utilizam esse termo para alguns personagens. E que, de certo modo, se for, assim, um trap, acaba combinando com a Akaza. Mas acho que mesmo se a ideia dele tenha sido fazer Sandusca um trap, eu acho que não combina. Porque a música, não acho que possivelmente tenha sido a ideia dele. Porque, para mim, ela não passa essa sensação de ser um trap. Ela passa mais, assim, como se fosse um rap com uma coisinha aqui de trap, assim. Como, eu diria, assim, que até é uma tentativa de trap, mas que não saiu bem um trap mesmo, sabe? Um momento, assim, que dá mais para reconhecer ali pela vibe da música, a maneira como ele canta. É logo depois do primeiro refrão, como eu comentei antes, quando ele traz a questão da luta contra o Rengoku. Mas isso acaba se perdendo depois. E bem nisso, assim, tem um pouquinhozinho, assim. Mas depois isso acaba se perdendo e passa a sensação mais de um rap mesmo. Lembrando que é sempre a minha visão sobre a música. A maneira como eu interpretei. Se para ti que está assistindo o vídeo foi outra, aí não tem nada a ver. Eu estou sempre dizendo, assim, a minha interpretação a partir de ter escutado a música uma única vez. Então, a sensação que eu tenho, assim, é que justamente a ideia dele possivelmente era de um trap, mas saiu meio falha. Falha, eu digo, na ideia de ser um trap. Porque para mim não me passa a vibe de um trap. Por isso mesmo que a questão de usar o Rony Favelado ali, também lá no celular, sobre ele ser favelado, acaba não encaixando para mim. Porque justamente não traz aquela vibe do trap mesmo, entende? Diferente de músicas, por exemplo, do PJ, do Second Time, quem mais que faz trap, do Dan. Ah, são os que eu sempre lembro quando falo em trap, né? Mas tem outros também. Mas, por exemplo, se eles fizessem uma música do Akaza e tratassem essa questão sobre personagens ter favelado, acredito que na deles acabaria encaixando muito melhor. Porque eles escutam a música deles? Nossa, acho que eu nunca cheguei a escutar um rap, rap mesmo deles, sabe? É sempre o trap, tudo, a vibe da música deles é uma coisa que acaba encaixando com esses termos, que não condizem diretamente com a realidade do personagem. Diferente dessa música aqui do Drake, onde aparece mais uma sensação de trap que acabou falhando, entre aspas, né? Porque, como eu falei antes, eu gostaria muito de saber a ideia dele para essa música. Porque ao mesmo tempo que parece ser, assim, em vários momentos um trap, a música se mantém mais como um rap. Ela passa mais a sensação de ser um rap. Por isso que eu falei que ela só dá a entender que seria um trap ali no iníciozinho da música, mas é bem pouquinho mesmo. Depois já passa sempre mais para um rap. O refrão também parece uma coisa mais característica do rap, passa mais a ideia do rap. E o primeiro ponto ali depois do refrão, luta do Akaza contra o Rengoku, sim, aí sim, parece bem um trap. Mas depois já parece mais um rap mesmo. E eu posso dizer também que a música acaba trazendo essa questão mais de parecer um trap, até de modo geral, mas muito pouquinho. Tipo, isso aqui, sabe? Como se a música, assim, a vibe da música como um trap de modo geral, assim, dela toda fosse isso aqui. O iniciozinho fosse isso aqui, enquanto a parte ali da luta contra o Rengoku, isso aqui, sabe? Porque eu acabo reconhecendo a questão do trap, uma das marcas comuns de ver no trap, é a questão do modo de contar sobre o personagem. Uma maneira rápida, direta, sem muita enrolação e é o que ele acaba trazendo aqui. Mas eu não acho que isso seja o suficiente para passar, para uma música poder passar a vibe de um trap, a ideia de um trap. Então por isso mesmo que, como eu falei antes, não pode dizer que isso me incomoda, esse ponto da vibe da música, mas me deixa extremamente curioso. Justamente porque eu gostaria muito de saber qual foi a ideia dele no momento em que ele estava escrevendo a letra ali, pensando assim, que vibe teria a música, entende? Mas ainda assim, eu gostei bastante da música, esse refrão, poxa, esse refrão foi muito bom. Sim, comentei já que eu gostei do refrão antes, mas é porque o refrão foi muito bom, poxa, definitivamente é a melhor parte da música. Mas a maneira como ele traz ali a história do personagem também, caiu me agradando. Essa maneira até mais rápida, até foi uma coisa muito boa trazer essa maneira mais rápida, porque o Akaza é um personagem já que está muito batido. Eu já comentei isso até em outras músicas, né? Eu até não gostaria de ficar comentando sempre sobre esse ponto, sobre que há muitos terem lançado em músicas e personagens, esse fica cansativo, mas é um ponto que acaba acontecendo, né? Para todo mundo que escuta músicas de que há bastante tempo, personagens como o Akaza, por exemplo, que é um que, desde que contou a história dele, que ele morreu, sempre tem música dele. Sempre, 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 sabe? Nunca fica um bom tempo, e daí, para esquecer mesmo do Akaza, é igual o Itachi. É diferente, por exemplo, do Naruto. Naruto, que é o protagonista ainda do anime, e ele fica tanto tempo sem as pessoas fazerem músicas dele, que quando lançam de novo, já não tem aquela sensação de ser algo mais cansativo. Então, justamente, uma música, todo um personagem tão batido mesmo no mundo de músicas, que, como o Akaza, acaba não trazendo essa sensação, assim, de, como pode dizer, de, tipo, ah, a história do Akaza de novo, sabe? Porque ele vive muitas e muitas vezes. Então, uma música, assim, mais rápida, acaba dando essa outra, essa outra, como pode dizer, essa outra sensação, essa outra sensação não, também. Mas, acaba trazendo, assim, uma outra visão sobre essa história do Akaza, de uma maneira que ela não fique, não soe tão cansativa, justamente, porque, como você vai dizer, é um personagem que já trabalharam muito em cima dele, muito mesmo, sabe? Mas, ainda assim, eu gostei bastante dessa música, ela vai para uma playlist de músicas favoritas, por mais que eu não tenha gostado do título dessa vez, e tenha ficado com bastante dúvidas, dúvidas não, com bastante curiosidade sobre a questão da vibe da música e tudo, e o ponto ali que ele traz sobre o cabelo do Akaza ser vermelho, sendo que, na verdade, é rosa. Ah, é, é um ponto que também me incomodou um pouquinho. Mas, ainda assim, eu gostei muito dessa música, mais pelo refrão. Que refrão bom! Poxa, esse refrão ficou perfeito, hein? Nossa, esse refrão foi excelente. Enfim, então, o vídeo foi esse, o link do vídeo original, aqui embaixo, aqui na descrição, e até o próximo vídeo. Tchau!